Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022, último dia do mês de março e vamos que vamos, porque olha aí, você vai acompanhar, vai se inscrever aqui no nosso canal, mas antes deixa eu falar aqui o nosso WhatsApp, né? WhatsApp do povo 997-82-4426, agora sim, compartilhe o nosso programa, se inscreva aqui no canal da TV SBN, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Vamos que vamos, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Olha, nós começamos com uma informação, foi preso ontem no Rio de Janeiro, a polícia civil de Piracicaba deteve ontem o homem acusado de ter matado a ex-mulher a facadas aqui na cidade de Piracicaba. A prisão ocorreu ontem à tarde, veja só. Anderson dos Santos Andrade, de 39 anos, ele é acusado de matar a ex-mulher Carolina Dini Jorge, de 41 anos. Foi preso no Rio de Janeiro com uma operação montada pela Polícia Civil de São Paulo. Ele tinha prisão temporária decretada pela justiça. Matou a esposa dele, essa aí que você acompanha na imagem, ele tinha prisão temporária decretada pela justiça. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele estava escondido em uma das comunidades lá do Rio, lá no Complexo da Penha e foi localizado. Como eu disse ontem à tarde, por volta das 16h15, a mulher dele teria ido buscar a filha de 10 anos na escola e logo após ela estacionar o veículo, ele chegou atacando a moça. Isso me fez lembrar até a tentativa de homicídio que ocorreu aqui na cidade americana, né? Lá na Rua Maranhão, na Praia Azul. É algo idêntico, mas nesse caso aí o cara, esse rapaz aí, ó, né? Frio, frio, né? Não mostra-se arrependido em potes nenhuma, né? Ele era casado há 21 anos com a vítima e tinha aí dois filhos, né? Aliás, ele queria a guarda da filha de 10 anos, ele queria a guarda e também tinha uma medida protetiva, né? O filho também, né? Porque ele teria ameaçado o filho, ele teria uma medida protetiva também, né? O filho teria contra o pai. Eles estavam separados, né? O casal, desde outubro do ano passado, quando o suspeito aí tinha sido retirado da casa onde moravam pela polícia. E agora, a eficiente delegada, né? A delegada de Piracicaba, da DDM, vai agora abrir o inquérito, vai ter toda a prisão preventiva de 30 dias. Quando se diz, pode voltar pra mim aqui, Láias, quando se diz prisão preventiva de 30 dias, não significa que ele vai ficar de 30 dias. É uma prisão, na verdade, temporária, isso, né? Temporária de 30 dias. Aí sim, se tem uma prisão preventiva, né? A prorrogação dessa prisão. E depois vai a júri, certamente vai a júri popular. E quando vai a júri popular, meu irmão, 30 anos é pouco ainda, viu? 30 anos que é a pena máxima aqui no Brasil. Esfaqueou a moça com seis facadas vitais, hein? Lamentável. E agora é assim, né? O cara queria a guarda da filha de 10 anos e agora a pequena ficou aí sem mãe, sem pai, ficou órfã, né? É uma barbaridade, né? Vou falar pra você, é uma triste realidade. Olha, hoje tem evento, né? Hoje, quinta-feira, mas com essa chuva aí, não sei não, hein? Mas vamos ver se dá uma trégua aí no final da tarde. Hoje ali no Parque Taene, isso! E você é o convidado. O Parque Taene hoje começa às 17 horas e vai até às 10 da noite. Iniciativa aí do município e pequenos produtores agricultores da cidade. Olha o queijinho mineiro, esse esfuradinho aí é bom, hein? O queijinho furadinho mostra que é de boa qualidade. É! Serão comercializados cachorro-quente. Vocês querem me quebrar hoje aqui, falar de comida e esse horário. Cachorro-quente, pastéis, pão com pernil, linguiça mineira, doces caseiros e mineiros, geladinho gourmet e muito mais, hein? Então, é hoje, 5 da tarde, não perca! Aê! É a edição gastronômica, ali no Parque Taene. Servidores da cidade de Nova Odessa estão em greve, hein? Categoria rejeitou a proposta da Prefeitura Municipal, reajuste de 10,5% no salário e na cesta básica, que era de 502, com 63 centavos, para 700 reais. E votou pela paralisação das atividades na noite de ontem, durante a Assembleia, por aclamação convocada pelo Sindicato dos Servidores Públicos e Municipais de Nova Odessa, em frente ao Paço Municipal, em frente à Prefeitura. Olha aí, cerca de 300 servidores estiveram presentes no encontro e a maioria decidiu pela greve. Os votos não chegaram a ser contabilizados, mas a categoria reivindica melhorias nas condições de trabalho, faltas de materiais nas áreas de saúde, educação, segurança e também o reajuste de 15% do salário, que não tem sido corrigido desde 2020. A paralisação deve começar em até 72 horas, depois do anúncio da greve. Isto é, na próxima segunda-feira, dia 4 de abril. Então, aí, já foi anunciado a greve, né? Já foi anunciado. O sindicato vai notificar aí o Ministério do Trabalho, assim como também a Prefeitura. E no prazo de 72 horas, aí sim, a paralisação. E, eu falo mais, hein, os servidores ali de Nova Odessa são unidos, hein? Você viu só a quantidade de servidores, de trabalhadores? É, área da saúde, né? Área da educação, olha aí, segurança, bastante gente. Nós vamos continuar acompanhando esse movimento todo. Obrigado pelo carinho, valeu pela sua audiência, minha gente. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta. Compartilhem aqui o nosso programa. Conte conosco. Boa quinta-feira, boa chuva, hein? Fica gostoso hoje, tava precisando. E até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo. Amigo.